aqui na live, nossa rainha amorante é do bando, segue ela de volta, Deus humilde, eu já segui ela já, eu já segui ela já, beleza? Só que eu desativei, eu silenciei no Instagram, porque às vezes, pô, sei lá cara, às vezes eu tô vendo uns caras jogando sinuca, que eu sigo né, tô vendo um lance de CSGO, aí chega no dela, tá aquele negócio assim né, pau, aí não é negócio né, mas tô seguindo a Moran, ela também me segue, beleza galera, no Twitter e no Instagram, gente boa, gente da hora né, que faz o trabalho dela lá da hora né.